Soteldo se juntou ao grupo do Grêmio no treinamento desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, realizando o penúltimo treino antes do confronto contra o Bragantino. O técnico Renato Portaluppi começou a esboçar a equipe para o embate direto que acontece no domingo à tarde em Bragança Paulista, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amigo Tricolor, antes da notícia eu quero te convidar a se juntar ao nosso time de mais de 29 mil inscritos. É só curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no Maior do Sul. Tamo junto! O atacante chegou a Porto Alegre na quinta-feira tarde e participou do treino nesta manhã, após sua atuação pela seleção venezuelana nas eliminatórias, onde jogou os 90 minutos no empate com o Uruguai em Maturim. Gê Merson, Rodrigo Eli e Mike, que estavam se recuperando de lesões musculares, estão novamente à disposição. Por outro lado, André Henrique, Fábio e Pavon Seguin fora devido a lesões. Kahneman recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético Mineiro e Gustavo Martins foi expulso, resultando em suas ausências para a viagem a São Paulo. O técnico Renato Portaluppi e o centroavante Diego Costa, suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, aguardam a decisão sobre o pedido de efeito suspensivo, que pode ser confirmado durante o sábado, conforme informações do GE. A expectativa é que a base que começou o jogo contra o Atlético Mineiro há 12 dias seja mantida, com a manutenção da dupla de meias e algumas mudanças pontuais na zaga. Atualmente, o Grêmio ocupa a 15ª posição na tabela, com 27 pontos, apenas 2 acima da zona de rebaixamento. A equipe pode cair para o Z4 caso perca para o Bragantino e Corinthians e Fluminense vençam seus jogos. No cenário mais favorável, o time pode subir para a 11ª posição. O Grêmio fará seu último treino na manhã deste sábado antes de se deslocar para Tibaia. O confronto contra o Bragantino está marcado para domingo, às 16h, no estádio Nabiabi Xedid, pelo Campeonato Brasileiro.